Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos novamente aqui no canal e olha só ganhar dinheiro assistindo anúncios de vídeos exatamente isso que nós vamos falar hoje aqui a gente vê tantos vídeos na internet né às vezes tu acaba vendo visualizando vídeos redes sociais e não ganha nada com isso agora por que não você ver alguns vídeos aí e nos anúncios você em vez de pagar né em vez de você gerar anúncios porque empresas ganham dinheiro com anúncios gerados com aqueles patrocinados né então por que não você ganhar visualizando esses anúncios né que legal então vários vídeos a gente acaba assistindo hoje em dia ver anúncio ali e né às vezes dá até aquela raiva Zinha né as pessoas pessoas tu tá vendo um vídeo aí depende bem aquele anúncio tu quer pular quer passar aí e tu não ganha nada com isso então pelo menos se pagar sim para tu ver esses anúncios né mas agora tem aí um aplicativo bem bacana que você pode tá ganhando para visualizar os anúncios exatamente e dá para fazer uma tema verba bem legal porque você acaba vendo vídeos fazendo tarefas fazendo um monte de outras coisas já vou mostrar para você qual que é o aplicativo e vamos lá então antes de tudo mais eu quero te convidar se inscrever no canal claro porque se você não se inscreve no canal e não ativa as notificações quando eu faço vídeo novo aqui você acaba não recebendo e perde alguns vídeos aí que são bem interessantes daqui a pouco pinta algum aplicativo algum site alguma coisa bem bacana aqui e você acaba perdendo então clica aqui embaixo no botão se inscrever não te custa nada vamos lá esse aplicativo aqui também você pode acessar pelo computador mas eu vou pular essa parte porque pelo computador ele não funciona muitas funções então vão direto pelo para o que funciona que é no celular vou ligar a tela aqui para nós gravar a tela no caso para mostrar para vocês como que funciona esse aplicativo é bem simples vamos lá muito bem pessoal tá aí o aplicativo aí do lado e olha só esse aí é o aplicativo tá eu já vou abrir ele porque eu já tenho uma conta nele como é que vai funcionar você vai clicar com depois que você abrir ele eu já vou passar o nome do aplicativo eu vou mostrar como é que você encontra ele tudo mais vamos lá calma então olha só quando você abrir ele já vai aparecer aqui para ti vai aparecer tudo 000 né então assim você vai fazer o que eu vou mostrar como é que ele funciona você vai clicar aqui e primeira vez quando você baixar o aplicativo você vai ter que gerar uma conta ele vai pedir para ti é criar uma conta usando sua conta google ou outras formas normais né como você cria um aplicativo quando quando você vai entrar no aplicativo bem normal e aí você vai vir aqui ó pessoal em configurações primeira coisa já precisa fazer tá aqui pessoal que você pode escolher aqui embaixo o tema escuro se você quiser se você gosta olha aqui que legal eu vou deixar tema escuro eu eu até acho legal essa questão tema escuro tá que essas outras alterações aqui não precisa nem mexer deixa padrão mesmo tá você pode estar deixando padrão deixa eu colocar meu celular na frente aqui você vem faturamento primeira coisa já que você tem que mudar você tem que preencher todos os dados aqui da tua conta bancária igualzinho o que é para depois você fazer o pagamento mas já vou de cara dizer para você que se você não tem conta paypal cria uma conta paypal porque a melhor forma para te receber deste aplicativo aqui tá você vai preencher todos os dados aqui normal né moeda escolher o país e tudo mais tá privacidades você vai vir aqui vai colocar aqui as suas privacidades aqui vai preencher os dados vai colocar um telefone quanto mais informação você colocar é melhor tá aqui então a escolha o tipo de notificação que que deseja receber sobre o paid work mas já falei o nome do aplicativo em paid work em seu aplicativo móvel tá então aqui você vai escolher os anúncios anúncios direcionados de sentimentos confirmação de envios na tal tal você marca alguma coisa se você quiser é claro se não deixa quieto e olha aqui se você quer receber e-mail escolha o tipo de e-mail desejado a receber de nós se você quiser tá então aqui bem simplesinho sobre sobre então aqui ó ó forneça algumas informações sobre você é que possamos mostrar anúncios mais relevantes para os seus interesses então você vai colocar aqui ó gênero né aniversário teu do teu país experiência vai preencher todos os dados aqui pessoal preenche tudo salva não esquece de clicar em salvar tá sempre que você fizer alguma alteração mas o mais importante de tudo aqui é o seu questão do seu faturamento tá informação importante também aqui embaixo eu acho que é o seguinte se você escolher a moeda de dólar pessoal você vai precisar juntar aí 10 dólar para poder fazer o seu primeiro saque tá se você escolher moeda reais são 35 reais que você vai ter que juntar ali para conseguir fazer a solicitação do saque tá tá aqui em configurações beleza então tá vamos voltar aqui agora pessoal a gente já clareceu aqui as questões aqui para vocês e vamos mostrar aqui aqui como ele funciona aqui é o analytics né para você acompanhar como que tá sendo aqui os os gráficos e tudo mais que mostra para você temos aqui então a questão de faturamento né que tá lá já aqui ó seus ganhos né vai mostrando que você atingiu 3% tá lembrando que acessei ontem que eu já coloquei aqui ó como você é pago você pode colocar aqui adicionar um método de pagamento aí você vai adicionar aqui ó você não precisa adicionar um método de pagamento até atingir então assim que você atingir o valor 35 reais ou 10 dólar você já vai poder adicionar um método de faturamento e lembrando que claro que na primeira vez que você for sacar eles vão pedir confirmação né sua identidade dados isso é normal mas vão pedir uma verificação de confirmação dos seus dados é claro então beleza pessoal vou mostrar como é que ele funciona aqui porque ela é bem simples olha só então lembrando aqui ó ele é o paid work tá paid work então o nome deste aplicativo paid work tá você vai clicar para começar a utilizar ele e os é começar a fazer os seus ganhos você vai clicar aqui em ganhe bem simples lá é o nome já diz né que ele que é clicar em ganhos e olha só que tudo que você pode ó você pode faturar aqui ó ó escolha a forma de ganhar ó você pode ganhar jogando né tem jogos que você pode também tá ganhando tem aqui ó preencher pesquisas você pode ficar ali tirar um dia para você ficar pesquisando é fazendo preenchendo pesquisas no caso tá jogando tá e também pessoal aqui ó que é o foco do vídeo é assistir a vídeos tá então aqui assistir a vídeos né então o que acontece você vai ver aqui os vídeos ó ó vai clicar aqui em ganhe e vai clicar aqui nesse fiber e olha aqui deixa eu baixar o volume ele vai perguntar para você normalmente isso aqui se você não é um robô provavelmente na sua primeira vez que você vai acessar não vai aparecer isso mas se você começar a utilizar clicar 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 em visualizar vídeo vai vir essa conferência esse pedido você clica aqui não sou um robô verificar e pronto ó assista ao vídeo de 30 segundos para receber 0.7 pontos tá então eu clico aqui ó e vamos ver o vídeo o vídeo começa a rolar aí e aí você tem que deixar ele rolar em lá em cima você pode ver que tem um cronômetrozinho rolando lá 22 21 20 são 30 segundos que você precisa visualizar desse anúncio tá então é o vídeo que diz ali é vídeo de anúncio tá então ó você tem que visualizar aqui eu já vai te mostrar aqui aqui ó vou deixar rolar aqui 98 vai terminar aqui para nós já mostrar para você como realmente ele funciona ó terminou aqui ó tá só esperar ele aparecer o xzinho lá para nós poder finalizar olha aparecer o x lá em cima significa que concluiu a os 30 segundos que a gente deveria ver o anúncio então clica aqui em cima e já vai vir aqui ó atualmente não há mais anúncios para ganhar pontos tal tal ver outra forma tava porque o que acontece acabei vendo bastante já e ele não tem mais vídeos para ver mas o que acontece a gente pode clicar aqui agora aqui agora aqui de novo vir aqui em ganhos e vi vídeos de novo se eu quero porque vamos ver se aparece alguma coisa agora aqui é não tá mais tendo vídeos porque o que acontece eu vi bastante hoje então ele já terminou aqui então eu posso estar indo para tarefas então eu posso tá clicando agora aqui ó em jogar então se eu quiser se jogar algum jogo tá posso estar escolhendo um desses três aqui eu vou aqui pelo Fiber de novo e pronto você pode estar escolhendo aqui qualquer um desses jogos aqui para começar a jogar tá jogou e você vai ganhando aqui aí os seus pontos que vão acumulando depois formato de dólar ou por reais tá então bem simples ou a gente pode também tá fazendo tarefas tá que é aqui ó tarefas então aqui ó tarefas não desculpa pesquisas você clica em qualquer um deles aqui ó e olha aqui ó já aparece ó para começar a ganhar neste método de monetização você precisa completar um todo esse tutorial de um minuto que você aprenderá aprender a como preencher corretamente as pesquisas então você você vai ver o videozinho aqui para aprender a preencher as pesquisas e utilizar esse método de pesquisas e depois vai começar a ganhar por aí também tá então beleza aqui e jogo preencher pesquisas e ver vídeos tá compras online também tem mas não é o foco do vídeo é vou mostrar mais era esse aqui o intuito mais de eu mostrar para vocês como que você poderia e pode ganhar é visualizando anúncios tá é uma pena que não tem mais anúncio agora aqui para mim poder mostrar para vocês né a quem manda assistir todos de manhã é mas aqui vocês podem ver que realmente aquele doce do como eu ganhei algumas coisas aqui ó 077 já aqui só vendo de manhã alguns videozinhos ó tô vendo alguns anúncio Zinhos e vai somando tá isso vai somando muito bem pessoal espero que tenha gostado da dica desse vídeo também aqui ó vou te dar uma dica legal aqui ó seguinte tem vários vídeos bem legais aqui de renda extra aqui no canal vai dar ali uma olhadinha ali que você vai juntando uma coisa vai juntando um site que te paga vai juntando um aplicativo que paga e você vai poder ficar aí dia inteiro executando tarefas em casa e você vai ver que você consegue ter uma renda extra bem legal aí durante os seus dias e também no final do mês você acaba assim tendo uma renda extra bem bacana aí tá olha só você pode fazer o que com esse aplicativo aqui tá fazendo seu trabalho tá ali na tua casa tá assistindo alguma coisa coloca ele para rodar anúncio ali fica só dando play ali assim só coloca ele ali ele vai faturando não há necessidade de é uma coisa muito prática e boa porque é bem simples clicou ali como eu mostrei para ver o anúncio ele vai te passar vai rodar um anúncio para você com terminar o anúncio ele vai tá com o botão verde novamente disponível para você não teve para mim porque eu já acabei vendo muitos anúncios mais para você vai estar disponível novamente você vai clicar e vai ficar vendo anúncio ali vai ficar gerando a essa monetização para você tá então vai juntando uma coisa com outra e no final gera uma uma renda bem legal espero que você tenha gostado e logo mais eu volto com outra dica renda extra marketing digital programas tudo aqui nesse canal te inscreva e até daqui a pouquinho grande abraço tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí